Música Música Joga a bola, joga a bola Joga a bola, joga a bola Joga a bola, joga a bola Pula, pula, cai, levanta, sobe, desce, corre, junta Abre espaço, vibra e agradece Música Olha que a cidade toda ficou vazia Nessa tarde bonita só pra te ver jogar Mbabarauma, homengo Mbabarauma, homengo Mbabarauma, homengo Mbabarauma, homengo Música Joga a bola, joga a bola Joga a bola, joga a bola Joga a bola, joga a bola, coro condor Joga, joga a bola, joga a bola, joga a bola, joga a bola, coro condor Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.